Jernan, muito bom dia pra você e bom dia pra todos e que história, viu Jernan? Eu adianto que são dois jovens de 19 anos que foram presos pela Polícia Militar, pelo 17º Batalhão da Polícia Militar. O que é que eles estavam fazendo? Escondendo drogas e dinheiro no cemitério de São José, em Paulista. Eles observaram ali que conseguiriam esconder essa droga e esse dinheiro em uma cova. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, em uma cova. A polícia recebeu a denúncia e sempre que a polícia tentava chegar lá, eles conseguiam fugir, porque era uma área um pouco alta e eles vinham a movimentação dos policiais. O que é que a inteligência fez? Utilizou um drone justamente para monitorar esses homens. A polícia levantou o drone e conseguiu identificar onde eles estavam e aí a polícia fechou o cerco. Eles não tiveram para onde ir e acabaram mostrando lá o local onde eles estavam escondendo essa droga. Quem vai conversar com a gente é o subcomandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, o Major André Ferraz. Major, muito bom dia para o senhor. Que situação! Eles escondiam mesmo em uma cova, é isso mesmo? Isso. Bom dia, bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Nós já havíamos recebido várias, várias denúncias sobre isso, já tínhamos feito alguns cercos. Porém, existe um ponto cego na parte alta do cemitério onde nós não conseguíamos vê-los e eles nos viam na parte baixa. Então, toda vez que as viaturas chegavam, que começavam a operação, eles conseguiam se evadir do local. Dessa vez, com essa informação, com a certeza que existia um ponto cego, a inteligência levantou o drone. Aí deu para mapear toda a área. Isso, exatamente. Nós entramos em contato com o efetivo da inteligência, foi utilizado o drone, e com isso, todo o deslocamento deles, assim que eles viram as viaturas chegar, o drone, o seu operador iria passando para o nosso efetivo que estava embaixo. Eles ainda desconfiaram, quando viram ali o drone, ainda acreditaram se tratar da polícia e tentaram fugir? Na realidade, eles viram o efetivo chegando, só que a inteligência já estava antes, fazendo o mapeamento da área, e todo o deslocamento deles, a inteligência passava para nós. Agora, claro, os policiais vêm de tudo, todos os dias, mas eu tenho certeza que o pessoal de casa fica até surpreso com isso. Quando vocês, de fato, chegaram a prender esses dois, encontraram dinheiro e também droga numa cova, lá no cemitério? Pois é, exatamente. Cada dia que passa, eles vão se aprimorando, né? Mas a polícia militar está aí para justamente evitar esse tipo de delito, né? Eles utilizavam a cova, eles faziam a venda, deixavam o dinheiro nas proximidades e informavam ao arrecadador para vir buscar o dinheiro. Major, quando vocês abordaram esses dois, o que é que eles disseram? De alguma forma, eles tentaram negar ou eles confessaram, já que não tinham mais saída? Não, eles não tinham como negar, até porque eles já são conhecidos do efetivo, já foram presos, tanto de menor como maior, por tráfico de drogas, né? E os membros já fizeram o acompanhamento para levar para pegar onde estava o resto da droga, que não tinham conseguido vender, e o dinheiro. Ou seja, eles ainda apontaram o local onde a droga estava escondida. O que é que foi apreendido? Foi apreendido 12 pedras de craque e 20 reais em espécie. E era um local, eles vendiam aí, traficavam a droga, eles escondiam lá e diziam aí para a pessoa, olha, vai em tal cova, vai em tal catatumba, que o valor está lá, que a droga está lá. Era mais ou menos assim que funcionava? Exatamente. Eles faziam a venda e quando terminavam a venda, eles informavam para o arrecadador ir buscar o dinheiro. E o que é que aconteceu depois disso com essa dupla? Eles foram encaminhados para a delegacia de plantão do Paulista. O senhor tinha acabado de dizer, na verdade, que eles são reincidentes, já são conhecidos aí dos policiais? Isso, já. Todos os dois já foram presos, quando de menor e maior. Agora, veja a situação, viu, Jernan? A gente que está todos os dias acompanhando também o trabalho da polícia, a gente vê aí a ousadia desses criminosos, e dessa vez eles estavam se utilizando de um cemitério, que é um local, muitas vezes, aí sagrado e respeitado por muita gente, porque é um local de despedida, um local de homenagens, é um local que muitas vezes as pessoas frequentam quando estão com saudades de algum ente querido. Aí imagine você, está ali na cova de um parente seu, de um amigo seu, e esse espaço, que deve ser respeitado, está sendo usado aí como ponto de tráfico de drogas. Dois jovens de 19 anos, que escolhiam ali aquela cova, escondiam ou o dinheiro ou a droga, ligavam para quem pretendia comprar e diziam, vai em tal cova, que a droga está lá. A polícia recebeu essa denúncia e começou a apurar, mas pela geografia ali do local, eles conseguiam ver quando a polícia se aproximava. Cemitério de Paulista, que fica ali nas margens da PE15, de lá do cemitério você vê ali a estrada, você vê a movimentação. Então, eles conseguiam ver quando a polícia estava se aproximando. Só que a inteligência, como o próprio nome já diz, inteligência, agiu primeiro. Levantou um drone, mapeou toda a área, viu por onde eles conseguiriam fugir e acabaram prendendo esses dois jovens com 12 pedras de craque, 20 reais em dinheiro e muita ousadia. Gernan.